A notícia do jeito que ela acontece, de segunda a sexta, meio-dia, no Balanço Geral. De volta ao seu Record Nordeste. No Ceará continua a luta dos aprovados para agente de serviços funerários no último concurso público da cidade de Calcaia. Eles estão revoltados e não conseguem resolver um problema. Sem serem avisados, os aprovados estão trabalhando como coveiros. Elenice mora em Fortaleza e tem que gastar todos os dias mais de R$ 10,00 só em passagem de ônibus para chegar ao cemitério onde trabalha em Calcaia. Aprovada no último concurso público de Calcaia para o cargo de agente fúnebre, ela jamais imaginou que trabalharia como coveira. Eu achei que agente de serviços fúnebres seria algo para lidar com a documentação das pessoas falecidas. e nada como coveira, de jeito nenhum. Jamais teria me inscrito se eu soubesse que era coveira, porque até eu não tenho estrutura física para cavar uma cova de sete palmas. 17 pessoas foram aprovadas para o mesmo cargo. Eles afirmam estar sendo vítimas de represálias. Eu fiz a reportagem, eu moro em Fortaleza, me colocaram em bom princípio, a 50 quilômetros aqui de Calcaia, quase duas horas de viagem, num cemitério sem estrutura. Para solucionar a questão, os concursados estão tomando algumas medidas. Nós entramos com um processo contra ou para que a prefeitura explique o porquê que todos entendemos de um jeito e a prefeitura quer que seja de outro jeito. Olha, para o verão de 2011, o índice de risco dengue do Ministério da Saúde apontou 10 estados brasileiros com risco muito alto de epidemia da doença. Maranhão, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Amazonas, Amapá e Rio de Janeiro. Estes estados receberão a visita do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, para mobilizar gestores e profissionais de saúde e também veículos de comunicação. E a visita já começou por Salvador, onde o ministro discutiu ontem medidas de combate ao mosquito. Há menos de um ano, esta dona de casa viveu momentos difíceis. O filho de Vilma, Felipe, adquiriu a forma mais grave da dengue e por pouco não morreu. Eu vi ele sem poder andar, sem fazer mais nada, aí eu pensei que naquela hora ele ia a óbito. Betta viveu situação pior, perdeu a filha por causa da doença. Assim como Vilma, ela mora no subúrbio ferroviário de Salvador, região com um dos maiores índices de infestação da cidade. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, Salvador lidera o ranking de 11 capitais no país com risco de epidemia da dengue. Estas estatísticas fizeram com que o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, se reunisse com o secretário estadual e com o secretário do município para debater formas de combater o crescimento da doença. Nós queremos diminuir isso. Daqui a um ano a gente está com outra realidade. No estudo do Ministério da Saúde, cidades do interior também apresentaram números alarmantes. Ilhéus e Simões Filho, por exemplo, estão entre os 10 municípios das regiões norte e nordeste com alto índice de epidemia. Estamos reforçando a frota das diretorias regionais de saúde, inclusive com mais de 140 motocicletas para o combate às endemias. José Gomes Temporão apresentou às gestores e profissionais de saúde o novo plano federal de combate à doença e afirmou que vai cobrar resultados dos municípios. Eu recomendo fortemente aos prefeitos que organizem mutirões convocando a população e a sociedade para entender a complexidade do problema. Porque essa doença é uma doença que afeta as Américas, a África e a Ásia. O negócio é sério mesmo, hein? Hoje o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, está em Recife. Ele participou de manhã de uma ação para mobilizar os gestores municipais, profissionais de saúde e veículos de comunicação no enfrentamento da dengue. Em Pernambuco, para você ter uma ideia, o número de casos confirmados de dengue subiu 600% de 2009 até outubro deste ano. Falando ainda de Pernambuco, foi lá que uma babá foi flagrada por uma câmera escondida agredindo duas crianças. As imagens são fortes. O equipamento foi colocado pelos pais da criança, das crianças, depois que o mais velho falou para a mãe que estaria sofrendo maus tratos. A câmera instalada no banheiro flagra cenas em que a babá aparece puxando o menino de 4 anos pelos cabelos na hora do banho e empurra a cabeça dele ao escovar os dentes. Com o mais novo, de um ano e meio, ela age de forma grosseira ao tirar a camisa, puxa o cabelo e tapa a boca do menino quando ele chora. A babá também usa o banheiro na frente de uma das crianças. Foram as queixas do garoto que levaram a mãe, uma empresária de boa viagem, a instalar a câmera. A princípio, quando o menino falou, a mãe não deu muita credibilidade, achou que podia ser fantasia, achou uma história meio fantasiosa. Mas quando o menino falou novamente, a mãe resolveu instalar a câmera para ver se flagrava alguma situação e realmente constatou. Maria da Conceição Melo Crócia Mota, de 20 anos, está grávida. Ela trabalhava na casa há mais de um ano e agora está sendo intimada pela GPCA para prestar depoimento. Pode ser indiciada por maus tratos e tortura. A delegada já tem as imagens como prova e os relatos do menino mais velho, que disse ter sofrido outras agressões. O inquérito policial já foi instaurado, né? O CD com as imagens já seguiu para o IC para ser periciado. As crianças foram ouvidas, foram encaminhadas ao ML para fazer exame, perícia traumatológica. As testemunhas estão sendo ouvidas. A babá também irá ser ouvida, qualificada. Não houve flagrante, né? Então ela não pode ser presa de imediato. Eu fico imaginando, a gente mostra isso todo dia. Será que essas pessoas não aprendem? Meu Deus do céu, que barbaridade. E agora a gente vai para Pernambuco conversar com o repórter Eduardo Moura. Eduardo, bom dia. Quais são as novidades deste caso de agressão da babá, Eduardo? Olá, bom dia, Adriana. Bom dia, amigos e amigas do Record Nordeste. Nós temos novidades, sim. A babá prestou depoimento na gerência de polícia da criança e do adolescente e confessou as agressões às crianças. No entanto, segundo a delegada responsável pelo caso, ela tentou amenizar a situação. Disse que está passando por momentos de estresse por conta da gravidez. Disse também que realmente bateu nos garotos, mas que não chegou a espancá-los. E que só tapava a boca dos meninos para impedir que os vizinhos ouvissem o choro. Apesar da confissão dela, ela não foi presa em flagrante, porque não houve esse flagrante. A polícia aguarda a perícia das imagens e também o resultado dos exames feitos nos meninos lá no IML. Com isso, a polícia pode concluir o inquérito e remetê-lo à justiça. É a justiça que vai determinar se a babá deve ser presa ou continuar respondendo ao processo em liberdade. Ela pode ser indiciada por maus tratos, também por lesão corporal e ainda por tortura. Agora, teve outro caso, Adriana, que chamou a atenção aqui em Pernambuco durante essa madrugada. Esse homem que você vê aí é um veterinário, reside em um bairro nobre aqui do Recife. E ele simplesmente surtou. Segundo as informações, ele teria ingerido bebida alcoólica e aí foi para o apartamento dele e resolveu brincar de bang-bang. Pegou um revólver 38 e efetuou pelo menos 20 disparos. Isso gerou pânico entre os vizinhos, que acionaram a polícia. A polícia foi lá, teve que fazer ele se render, entregar a arma e o levou para a delegacia. Mesmo tendo o porte de arma, ele foi autuado em flagrante pelo crime de disparo de arma de fogo, que é um crime fiançável só na justiça. Por conta disso, ele está sendo encaminhado agora à tarde para um presídio aqui do Recife. Imagina um susto, você em casa e começa a ouvir disparos no andar de cima ou de baixo. Um negócio inusitado mesmo, né, Adriana? De volta com você nos estúdios do Record Nordeste. É verdade, Eduardo. Muito obrigada aí. É de dar susto de fato, viu? Mais uma vez, obrigada. Bom fim de semana aos amigos aí de Pernambuco. O Record Nordeste termina aqui. Bom fim de semana para todo mundo, mas na segunda-feira a gente se encontra no mesmo horário, 11h30 da manhã. Fique agora com a sua programação local. Entra no ar para toda a Bahia o Balanço Geral. Nesse dia muito especial para nós, baianos, onde estamos comemorando 50 anos da TV Itapuã. 30 anos do programa líder de audiência, o Balanço Geral, Raimundo Varela. Querido, que prazer estar trocando horário com você nesse dia tão importante para a TV brasileira. Obrigada, viu, querido? Adriana, boa sorte para você. Para nós. Você faz parte há muito tempo também desses 50 anos. Deus abençoe você e toda a sua equipe de jornalismo. Parabéns também. Sucesso, mais sucesso, o seu Record Nordeste. Valeu? Um abraço, querida. Olha, hoje é sexta, 19h de novembro. Está começando o Balanço Geral de hoje, hein? Tem mais um destaque aí, veja. Um beijo.